A CIDADE NO BRASIL A marca Sporting é uma marca neste momento muito forte O que se eu ser convidado ou desconvidado a mim, pura e simplesmente, não me afetou nada Aliás, senti-me a liberdade de um peso E foi a melhor coisa que me podia ter acontecido Não devia ter sido desvaltado por ninguém Porque, infelizmente, vivi dois anos E, como lhe disse, voltei a reviver Voltei? E disse-o e continuarei a dizer Fui sempre respeitado e bem tratado pela família Sportingista Como lhe disse anteriormente, eu ouvi a testemunha E são todos testemunhas onde há jogo Olha, eu sei Temos conhecimento De que muitos empresários Antes de fazer grandes negócios Consultam Médios Consultam Pessoas que lhes aconselham Há uns que têm sorte Fazem bons negócios Há outros que têm azar e devem milhões à banca É assim, é a vida Muitas vezes sai bem, outras vezes sai mal Como sai bem Tudo bem é maravilhoso Como sai mal, como ganhou jogos Lá aparece o senhor, já que foi ele ganhou o jogo Desviou o baliz e não sei o que mais É por isso que há bocado falei Da situação do... Sou que respeito, não conheço Do nosso general, aqui no IES Se calhar foi consultado muitas vezes por outras coisas Não se sabe É por isso que ele... Minha investigação... Ah, meu amigo, você quer... Sempre respeitei o Délan Vieira Sempre respeitei o que ele fazia Tivemos contato de 4 anos O Sporting ano passado A desféria-vidalidade de Portugal A liga dos campeões Ele foi-me embora e não quis um destão Ele foi-me embora e não quis um destão Mas se tivesse um contrato de pessoas de serviços É a mesma coisa Porque não há o contrato de comunicados em sóia Ou eu sentir-me bem Ou não me sentir bem De acordo, mas isso é a sua questão pessoal Pessoal, é o Otávio Pessoal de estúpido Eu não estava a falar do Otávio Estão a falar do Otávio Sim, mas é, mas é, o facto... E fui e disse Só quero, só quero Até o último dia Trabalhei E mesmo assim tentaram-me enganar É lá É outra história É lá É outra história É outra história É, como estarei Mais tarde Como é que é? Tentaram-te enganar na guita Ele me envermelha E no dia em que as coisas foram ultrapassadas No dia em que as coisas foram ultrapassadas No dia em que eu tomei Determinado tipo de decisões Com a pessoa mais responsável Ou com as pessoas mais responsáveis do clube Com o Pinto da Costa Do clube Pessoas mais responsáveis do clube E elas não foram cumpridas Aí, então sentiam Como diz o Otávio Ao outro lado Ao outro lado Ter dito que havia regras Que era para cumprir Num balneário Entre ninguém Houve Uma violação E essa violação Põe em causa A minha autoridade A minha dignidade E quando chegamos a esse ponto As coisas Escambaram Olha, vá aqui o cabrão Escambaram À frente dos ajudadores À frente dos técnicos À frente de toda a gente Não foi às escondidas Foi para que toda a gente percebesse Percebesse Que eu não vou de um caralho Posso perder um lugar Posso perder dinheiro Posso perder tudo Há uma coisa que eu não perco É a dignidade e a autoridade E quer dizer que A história começou logo Começou logo no hotel Prolongou-se Mas foi à frente Daqueles que Repare Sabe o que é estar num balneário O treinador principal Dizer que o Otávio vai para o banco E o Otávio não voltou para o banco Porque vai ao seu presidente Que não ia Até essa altura E eu disse Tudo bem Não, não Mas até o Otávio Não vai ao doutor E eu disse Mister À frente dos jogadores Estamos no jogo E eu disse Mister, calma Mister, calma Eu não vou para o banco Eu vou para o túnel Está bem Eu quero falar Um intervalo com o Otávio Quando os dois assistem A esta cena toda Ah, foi no Sporting Se ele não tombe posição A seguir comiam vivo Os jogadores comiam vivo E eu Os Sporting e eu Ficam até estúdios Mas sim Eles já perceberam ali Ficaram A saber ali Quem era quem E que havia situações Que ele não deixava de ultrapassar E quando se pensou Uma coisa é Pensava que está a zumbar da merda Como ele dizia Para psicologia Ele só pensa nele Eu, eu, eu Outros aceito, outros não aceito Outros conhecido, outros não Há por tudo Agora como se quer Messurar tudo E envolver tudo E... É isso é mais complicado E é impressionante Neste golo E vamos estar No Sporting Sabe, o futebol Não se projeta É preciso antecipar Abra, abra, abra As coisas E isto vem demonstrar Vem demonstrar Que se o Sporting Tivesse contratado o ano passado O Danilo Tinhas razão E, efetivamente Tinha A continuidade Já assegurada Já assegurada Para melhor O Jesus Mais uma vez Demonstrou que tinha razão Mas Não se concretizou Transfere-se do Danilo Infelizmente Foi para o Porto Onde é feliz Está na seleção nacional O Sporting podia ter Acautelado Acautelado já A saída do William Porque o William Era claro Era claríssimo Que Também vai ser Braga uma boa merda Eu estou fora Otávio É bem As pessoas não devem estranhar Isto foi uma saída anunciada E eu vou demonstrar Que foi uma saída anunciada Mas disse há pouco Que foi uma saída Haste sido desconvidado Foi o melhor Que lhe podia ter acontecido Sentiu algum alívio até Sentia 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 Alívio Sentia Alívio Penso que Se há alguma coisa Que eu não sou É hipócrita Oh 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 Disse aquilo que sentia Grande Dica Pô Teu Ex-patrão E vou continuar a fazer Otávio Agradeço a sua presença Foi de facto Boas pessoal Gostaram do vídeo Ele não sabia o todo O Otário de Machado Mas ele vai abrir-me a zoar Isto foi só uma chega Tenham calma Tenham calma Eu conheço este tipo de gente Mais dia menos dia Os esportinguistas vão ter Umas novidades Muito boas Para nós Benficistas Muito boas Vão realmente conhecer Quem é o Bruno De Azevedo Mais uma coisa Para os esportinguistas Este casamento Mosteiro de Jerónimos E na estufa fria E o Váquio Esparte E mais aquela gente toda Que foi Atletas Atletas Juvenis Iniciados Bebés E não sei o que Foi tudo ao casamento Pagou ele tudo Quem fez o catering Foi aquele jabardo Que falou primeiro mal dele E depois andou Aí ele embele Vocês sabem E agora é O maior amigo dele Sabe quem é Paga essa merda toda Só vocês Vão ser vocês Estes anos todos Que ele vai lá ficar Vai ser o Sporting Pagou este casamento Todo luxuoso Porque ele se não estivesse No Sporting Sabe onde é que ele estava No desemprego Era mais um A receber o ornado mínimo Ok Abram a cabeça Não sejam retrógrados E antes de falarem mal dos outros Não há negros pepular Podem-vos bater na testa E quando vos batem na testa É mal Já percebeu o que eu quero dizer? Agora fiquem bem Curtam o sol Ponham um bronzeador Curtam a vida Porque a vida é curta Fiquem bem Curtam a vida Curtam a vida